Queria pegar esse gancho justamente para que você traçasse um paralelo entre a TOTOS e as grandes empresas de tecnologia de softwares de gestão lá de fora, nominalmente SAP e Oracle. O que você vê de diferença? Onde estão suas vantagens competitivas? Você já comentou um pouquinho sobre isso. Mas eu parto dessa pergunta porque uma grande dúvida dos investidores é a sustentabilidade do crescimento orgânico do business de gestão. Por outro lado, você bem disse, é verdade, o Brasil investe muito pouco, as empresas brasileiras investem muito pouco em softwares, provavelmente em relação a outros países do mundo. Então parece ter um espaço, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Legal. Não, olha, a maior diferença que a gente tem em relação a players globais é o foco que nós temos na pequena e média empresa. Então a gente tem, sem dúvida nenhuma, grandes contas. A gente, por exemplo, na última janela importante de IPOs, a gente fez até uma campanha de mídia, se eu bem me lembro, num valor econômico, em outros veículos direcionados para investidores, mostrando que boa parte das empresas que estavam fazendo abertura de capital são clientes da TOTOS. A gente tem por volta de um terço das empresas listadas no Brasil como clientes da TOTOS. Então é um volume importante, mas o coração da TOTOS é a pequena e média empresa. E quando você foca na pequena e média empresa, diferente de um player global, que normalmente está focado em empresas multinacionais, multibilionárias, você precisa ter um modelo de operação diferente. Você precisa ter um modelo que nós chamamos de vertical. Ou seja, a TOTOS, por exemplo, ela tem uma presença comercial própria ou franqueados que são exclusivos da TOTOS. Então a capilaridade comercial que nós temos, a capilaridade de serviços que nós temos e a proximidade que a gente estabelece com o nosso cliente está numa escala completamente diferente do que os players globais conseguem fazer. Esses players globais, eles têm operações onde eles utilizam parceiros locais para esse relacionamento com os clientes. Então, na essência, essa é a maior diferença que nós temos em relação ao player global.